O ex-policial militar Elcio de Queiroz firmou delação premiada com a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro e deu detalhes do atentado contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Elcio está preso há quatro anos. No depoimento, ele confessou que dirigiu o veículo usado no ataque e afirmou que Rony Lessa, de fato, fez os disparos contra Marielle Franco. O ex-bombeiro Maxwell Simões fez campana para vigiar a vereadora. Maxwell foi preso nesta segunda-feira durante a Operação IPES. Ele já tinha sido condenado por tentar atrapalhar as investigações, mas cumpria pena em regime aberto. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a delação de Elcio de Queiroz encerra a apuração sobre a execução das vítimas em si, mas as investigações continuam para chegar aos mandantes do crime. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que o ex-bombeiro Maxwell Correia atuava na vigilância e no acompanhamento da vereadora. Deu apoio logístico aos outros membros da quadrilha. Ele teria emprestado o carro usado pelos criminosos para esconder as armas usadas no assassinato. Então, vamos lá.